Olha a casa da princesinha, gente, da princesa Isabel, ó, caiu tudo aqui, a ponte ali também, caiu tudo, ó, aqui também, ó, os dois lados da ponte caíram, ó, toda a calçada revirada, de tristeza, de tristeza, ó, vida revirada, a calçada toda, mas vamos se reconstruir, né, vamos ter fé. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau. 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 Tchau.